E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai entender como que a gente vai fazer para desenvolver nossos testes, qual vai ser o ambiente que a gente vai utilizar, tá? Diferente de quando a gente faz um teste de front-end, a gente precisa, por exemplo, de um site, por exemplo, Amazon, Magazine Luiza, Facebook, Instagram, qualquer outra coisa assim que tenha uma interface para a gente fazer o teste. Quando a gente está falando de teste API, a gente vai precisar de algum lugar que vai fornecer endpoints para a gente conseguir fazer as requisições nesses endpoints, tá? E para esses vídeos que a gente vai fazer aqui, a gente vai entender um pouco do básico, ou seja, fazer um post, um get, um delete, tudo relacionado a isso. Então a gente vai usar basicamente dois sites aqui que eu conheço. Caso vocês conheçam outros sites, me falem que eu, quanto mais sites tiver para conseguir fazer mais exemplos, melhor, tá? Então os dois sites que eu tenho conhecimento que a gente vai utilizar são o Faker API. Ele, você consegue até fazer um download das collections para o Postman. O Postman é uma outra ferramenta para fazer teste de API manual. A gente vai ter vídeo no canal no futuro sobre Postman também. E aqui traz também alguma documentação sobre como que é feito isso, a URL, o que tem que ser colocado e tudo mais. Se a gente for descendo mais um pouco, a gente tem aqui os endpoints, tá? Address, books, company e quais são os possíveis retornos que a gente tem, tá? E a gente vai aprender a bater em cada um desses endpoints e fazer os testes. Eu vou ensinar o básico e a gente vai ter um projeto mais para o futuro sobre como realizar os testes e validar cada um desses endpoints, tá? Então a gente tem bastante coisa aqui. Aqui no Faker API, se eu não me engano, são todas as requisições get. E o nosso segundo é o SeverRest, que, claro, nenhum deles é meu, tá? Se vocês entrarem aqui, aqui tem até o repositório, o nome da pessoa que mantém isso. Então, bastante cuidado, não vamos fazer teste de carga aqui, viu? Porque senão a gente vai derrubar essa aplicação. Então, aqui sim a gente tem uma documentação mais próxima de um Swagger. onde a gente consegue fazer post, get, delete, put. Aqui a gente não tem o patch, mas o put e o patch são bem similares, tá? Ambos fazem a edição de um recurso que já existe, tá? Então, aqui a gente vai conseguir fazer bem mais coisa. Desde a criação de usuários, produtos, carrinhos, fazer uma compra. Aqui tá simulando... Eu me arriscaria a dizer que aqui a gente tem uma simulação de um... De endpoints de um e-commerce, tá? Daria pra fazer muita coisa legal aqui, beleza? Então, é isso, os dois ambientes que a gente vai trabalhar durante esses vídeos vão ser esses dois aqui. E... É isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos fazendo código já, beleza? Valeu! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL